Valeu! Assalto! Severo! O pau do país! Correu um assistente de percurso aqui, pessoal. Mas o cowboy consegue se levantar. Vamos dar uma salva de palmas pra ele. Só quem acha que merece, olha no LED. A violência desse animal. Pega de novo, Max. Ele pula dentro do preto. Nós temos aqui os melhores do roteiro cutiano, lutando nos competidores, mas os animais também vieram pra dar o seu show. O que que acontece? O cowboy foi prejudicado, não foi? E a regra dá a ele o direito de montar em um novo animal. Marcelo, é por lista, é por ordem ou por sorteio? Assim que a gente já tiver uma informação, a gente já passa pra vocês. Vamos sortear o próximo animal. Ô Fernandinho! Oi!